salve galerinha do youtube bem-vindos ao nosso canal hoje a gente vai fazer um exemplo de um joguinho pacman no mega drive utilizando o basic temos aqui no imagens pegar uma imagem de referência bom eu criei esse mapa aqui bem simples copiei ele fiz algumas modificações o importante a gente tem os espaços iguais onde o pacman passa tanto na horizontal quanto na vertical faz assim como exemplo agora a vertical beleza todos os espaços lembrando que é tudo múltiplo de 8 o nosso cenário máximo ali de 320 por 224 belezinha alguns itens aqui e vamos para o nosso código beleza vamos criar um exemplo aqui vou salvar uma pastinha na área de trabalho vamos chamar aqui de pacman mega drive uma pastinha vou colocar o nosso documento aqui né o bex jóinha bom colocar nossas constantes da memória e da screen 128 256 vamos chamar a label que desenha o fundo depois eu faço ela nosso laço while para manter o programa aberto as rotinas de sempre né vamos colocar aqui a chamada para o joystick também vou colocar tudo em labels para o texto para o timer beleza para deixar tudo bem simples de se visualizar aqui embaixo vou criar as labels que eu declarei se não vai dar erro timer joystick os textos todas finalizando aqui com return dizendo que acabou e agora a gente vai começar vamos desenhar o nosso fundo eu vou pegar o tamanho de memória vou pegar a posição da paleta de cor paleta fundo 0 0 15 cores fazer a leitura dos tiles tile fundo a memória mais a nossa offset ali nossa main embaixo vou pedir para fazer a leitura do mapa do fundo tudo isso a gente já aprendeu a tirar ali com imagensis os laços for para fazer a leitura das linhas e das colunas são 27 por 39 se a gente multiplicar isso 28 e 40 por 8 vamos ter 320 por 224 certinho beleza fazer a leitura prod int a gente desenhar aqui com o draw tile colocar a paleta das cores a paleta zero porque é a primeira tudo aqui a gente já fez antes né finalizo aqui com return e aqui eu vou colocar os nossos tiles paleta fundo tile fundo e o mapa fundo já tinha todas ali na pastinha binária deixa eu criar a pastinha aqui e eu vou colar os binários aqui que eu tirei com imagensis beleza aqui eu anoto os valores que deu aqui senão eu esqueço aqui aumentei um pouco as 198 tiles aqui eu vou colocar os dados ou sprites aqui é mais né mais a memória vou testar para a gente ver daí o nosso cenário nosso plano de fundo que é o próprio labirinto do jogo belezinha a gente vai ter que criar um labirinto de bits para poder seguir esse labirinto aí mas a gente já fez isso em outras linguagens no c no altuit no java aqui não vai ser difícil não bom esses aqui são os sprites dos nossos personagens dos nossos itens são os fantasminhas aqui finalmente eu desenhei alguma coisa a nossa pílula os pontinhos as frutas e o nosso personagem tanto para a esquerda quanto para a direita e ele com a boca fechada belezinha vamos só adicionar aqui que nem a gente fez com o fundo paleta itens paleta itens data file o endereço né pastinha bin paleta itens ponto bin vírgula bin a mesma coisa aqui para os tiles beleza tile itens e aqui a gente vai colocar o draw itens para a gente desenhar os itens posição de memória 46 são só 46 tiles a paleta dos itens agora a cor vai ser 1 primeira 0 ali é do plano de fundo 1 dos nossos personagens load tiles a memória mais a memória do fundo tem que adicionar e agora a gente vai criar os nossos personagens o pacman é de 2 por 2 16 é 16 por 16 e os nossos pontos vai ser de 8 por 8 então é 1 cada sprite de 8 pixels finaliza aqui vamos criar variáveis para a gente controlar isso controlar o nosso personagem como a gente não tem objetos nem classes então a gente vai ter que se virar aqui tem que improvisar eu criei um vetor de 6 posições aqui eu vou colocar o tipo de cada uma vou criar uma seção aqui para as definições então o x vai ser 0 o y vai ser 1 a direção vamos colocar só dir 3 e a face que é o rosto do personagem vai ser 2 beleza e vai funcionar assim pac a posição x vai ser igual a 1 mesma coisa para o y ok eu vou colocar a face pac f igual a 1 também beleza esse é o nosso sistema bom para a gente poder movimentar como são muitas condições eu vou criar uma outra label mouthpack ok deixar o nosso código mais visível mais agradável aqui eu vou construir mouthpack finaliza com return e a gente vai colocar o prop sprite para a gente poder estar animando o nosso personagem deixa eu criar essa variável pacman aqui que eu não criei ainda começar aqui com 0 belezinha a memória offset mais a memória do fundo a paleta de cor é a número 1 é a paleta seguinte vamos movimentar o nosso personagem a mesma coisa pacman mais a screen mais o nosso pack x e a screen mais o nosso pack y belezinha jóia jóia bom aqui em cima eu vou chamar o nosso itens nosso draw itens e vamos fazer um teste para a gente ver ó apareceu ali o fantasminha só que ele é vermelho ficou meio invisível beleza beleza aqui eu posso estar movimentando né a posição x dele vou colocar 21 para o 10 só que ele está andando de pixel em pixel e a gente vai movimentar de 8 em 8 para aproveitar a grid do nosso cenário bom eu vou trocar de personagem é só aumentar a posição de memória dele colocar aqui no 30 e já aparece o nosso pacman ali olhando para a direita apesar que eu não fiz olhinho para ele beleza bom como eu vou movimentar pelo tamanho da grid a segunda posição é a posição 1 vou colocar todos aqui em 1 e vou ajustar ele para ele ficar bem no cantinho na posição 1 1 1 x 1 y deixa eu colocar mais 6 mais 13 ainda não só ajustar aqui né 16 por 20 joia essa aqui é a posição 1 0 0 seria no cantinho mas vai pegar na parede beleza bom a gente vai fazer só até aqui mais para frente vamos continuar não vamos fazer o jogo completo só um exemplo bom antes eu vou criar o nosso timer aqui colocar um slip de 5 vamos colocar também um contador chamar aqui de time e ele vai estar ganhando né time mais mais quando ele for maior que 5 por exemplo ele volta a ser 0 então vai ser um contador que vai contar até 5 com um intervalo de 5 eu vou usar ele para animar a boquinha do pacman e outras coisas então aqui vai ser o seguinte toda vez que o timer for maior que 2 ou seja metade ali né 0 1 2 eu vou trocar de personagem vou mostrar o personagem com a boca fechada que é um sprite para frente número 4 ah aqui eu esqueci de pôr o tempo belezinha vamos testar para ver e joia joia aí o nosso personagem se animando abrindo e fechando a boquinha beleza para finalizar aqui eu vou estar empurrando o personagem para frente só para a gente testar pacx mais mais joia joia só que ele não vai se mexer assim né é só um exemplo quando chegar ali no final da tela acaba o vídeo espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido quem gostou dá um like inscrevam-se aí no canal dá uma força pra gente e até a próxima galera com mais programação beleza sugestões aí nos comentários valeu e aí